Salve, salve você, meu caro Alfartana, minha cara Alfartana, salve, salve você que tá acompanhando aí pelo YouTube, você que tá acompanhando pelo blog, você que tá acompanhando pelo Facebook do Alphacom Concursos Públicos, esse vídeo Como Estudar para Concursos, eu sou o professor Tchê, estou aqui no Alphacom de São Paulo, trabalhando, empenhado pela sua aprovação, pela sua preparação, pela sua mudança de vida, e sabe o que é legal? Você tá assistindo agora um vídeo que faz parte de uma série muito 10, muito legal do Alphacom pra você, que é a série Como Estudar para Concursos, onde nós postaremos em cada vídeo dicas importantes chamando a sua atenção, tá certo? Então você tá conferindo agora o primeiro vídeo dessa série Como Estudar para Concursos Públicos, logo, logo nós teremos outras postagens que você vai poder acompanhar aí uma sequência de assuntos muito legal, começando hoje aí o Porquê Estudar para Concursos Públicos, também dando continuidade falando sobre estudo dirigido, plano de estudo, mapas mentais, organização dos seus horários, o cantinho do estudo, quem são ou quais são os inimigos da sua preparação, as principais bancas organizadoras, os principais concursos, as carreiras, como escolher o concurso que você deseja, tudo isso e muitas outras coisas você vai poder conferir nessa série. Então você tá assistindo o primeiro vídeo dessa série. E o legal sabe o que é? O legal é que sempre, sempre o Alphacom promove eventos de Como Estudar para Concursos Públicos, então você assiste esse vídeo e também já pode correr lá no nosso site alphaconcursos.com.br e fazer a sua inscrição gratuitamente para um evento Como Estudar para Concursos. Nós temos esse evento acontecendo, todo mês ele acontece e é um super aulão, onde você tem o espaço aberto para tirar as suas dúvidas, onde você tem o espaço aberto aí para colocar os seus questionamentos e organizar a sua preparação. Sabe o que é legal? A preparação, ela precisa de ajustes, ela precisa muitas vezes de detalhes acertados e esses detalhes resolvem grandes problemas, grandes problemas que você enfrenta para o seu aprendizado, grandes problemas que você enfrenta na sua preparação. Eu sou professor de carreira, eu dou aula, já dei aula em cursinhos pré-vestibular, preparando alunos para os vestibulares mais concorridos de todo o país. Há 15 anos que eu trabalho com isso e eu tenho certeza que dicas importantíssimas farão toda a diferença na sua preparação. É como a preparação para as Olimpíadas. Aí você vê aí os atletas na preparação, eles fazem o quê? Eles fazem todo um trabalho de detalhes, eles fazem todo um trabalho de ajustes, eles fazem todo um trabalho que procura eliminar pequenas falhas. E essas falhas muitas vezes fazem toda a diferença no resultado final. Essas falhas muitas vezes fazem toda a diferença no momento da sua aprovação ou não. Quem passou pelo último concurso do INSS percebeu como um ponto a mais faria toda a diferença. E às vezes esse ponto a mais, ele não foi conquistado por um detalhe. Um detalhe na sua preparação, um detalhe no seu estudo, um detalhe na hora de você fazer as suas anotações, de você organizar aí todo o conteúdo que você precisa estudar. Então, eu espero que esses vídeos façam toda a diferença na sua vida, que esses vídeos sejam sensacionais na sua adaptação, no seu ajuste. E vamos começar respondendo essa pergunta, por que estudar para concursos públicos? Interessante é o seguinte, concurso público, ele existe no Brasil? Ah, não é de agora. Ele começou a ganhar muita força desde a era Vargas. A era Vargas, Getúlio Vargas veio com uma reforma muito importante na questão política e também na questão administrativa do Brasil. E o concurso público passou a fazer parte, para romper com aquele modelo patrimonialista da nossa administração. E hoje ele está presente na nossa Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 37, no artigo 37, garante lá a existência dos concursos públicos. O inciso 2 foi colocado na emenda constitucional 19 de 98, né? E o inciso 2 coloca lá o concurso público, sim, como uma forma para provimento de cargos públicos. O interessante é você saber primeiramente disso. O concurso público não acaba. O concurso público não será extinto. O concurso público existe e existem concursos públicos em todo o Brasil acontecendo sempre. Só que, às vezes, não é o concurso que você espera. Por quê? Porque os concursos públicos, eles acontecem na esfera municipal, eles acontecem na esfera estadual e eles acontecem na esfera federal. E aí você precisa escolher o seu concurso e escolher aquele que você realmente deseja prestar. Só que isso aqui é o interessante. Eles acontecem nessas três esferas, municipal, estadual e federal. Às vezes sai um concurso que você não quer fazer, mas sai lá no município. Às vezes sai um concurso no seu estado. E os concursos federais, que são os mais procurados por aqueles que almejam uma carreira dentro do serviço público, o importante é você saber que o concurso público, como forma de provimento, ele vem dentro de algumas regras, ele vem dentro de algumas ideias, dentro de algumas especificidades. E o legal é que dentro do concurso público nós temos o quê? Nós temos uma referência bem clara àquilo que nós chamamos de meritocracia. É isso aí. É a meritocracia. Você precisa atender às exigências propostas no edital. Se você atender àquelas exigências, você vai fazer lá uma prova de conhecimentos e essa prova de conhecimento será levada em consideração. E você pode, a partir daí, garantir a sua entrada dentro do serviço público. Então, é o serviço público por meio da meritocracia. E quando a gente fala de serviço público, a gente fala de um serviço extremamente necessário para quê? Para a administração pública no Brasil. Ele é extremamente necessário. Por isso, você pode ficar tranquilo, você pode ficar sossegado. Muitas pessoas falam sobre a extinção dos concursos públicos, mas isso não deixa de ser especulação. Logicamente, tem anos que os concursos acontecem mais, tem anos que os concursos acontecem menos, várias notícias saem. Mas, por favor, por favor, você não pode esquecer de uma coisa. Um dos objetivos da mídia é chamar atenção para manchetes que tragam tráfego. Tráfego de pessoas assistindo interessadas naquela manchete. Então, às vezes, eles escandalizam no título da manchete, eles forçam no título da manchete. O problema é que isso leva a um desespero quase que generalizado. Aí sai uma notícia sobre, ah, os concursos públicos serão suspensos. Não vai ter mais concurso público. Sabe o que acontece neste momento? Dois tipos de pessoas, dois tipos de pessoas no mundo dos estudantes para concursos públicos são percebidas. Aqueles que desistem porque ficaram empolgados, ou melhor, empolgados, não, né? Entristecidos, desapontados pela mensagem que saiu na mídia. Esses param. E aqueles que não escutam essas mensagens e continuam estudando. Continuam estudando. Aí vem o quê? Abre um edital. Aparece uma surpresa. Aqueles que continuaram estudando vêm satisfeitas às suas vontades. E aqueles que pararam ficam arrependidos, ficam tristes, mais tristes ainda. Eu não quero que você seja deste grupo que desiste. Eu não quero que você seja deste grupo que pare. Eu quero que você seja do grupo que insiste. Do grupo que persiste. Do grupo que continua dando prosseguimento ao seu aprendizado e à sua preparação. Quando a gente fala, tá? Quando a gente fala de concurso público, uma coisa interessante é levar em consideração o nível de escolaridade. O nível de escolaridade sempre aparece, tá? Sempre aparece nos editais. E o nível de escolaridade tem, obviamente, relação direta com a sua remuneração. O nível de escolaridade, ele é levado em questão nessa hora. Por isso, você tem que se preocupar com esse assunto também. Sabe como é que tá o seu nível de escolaridade? Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Nós temos concursos pra esses três níveis, tá? Então, o nível fundamental são os concursos que não remuneram muito bem, não, tá? Eles são concursos onde você trabalha muito e não ganha tão bem, não. É, realmente, é uma coisa, assim, a se pensar. Você hoje tem mecanismos e meios de conseguir o seu ensino médio, de conseguir fazer um curso superior. O importante é que você não pare no tempo, porque, de acordo com o seu nível de escolaridade, é o concurso ofertado, é o concurso oferecido e também a remuneração. Então, o nível fundamental, a remuneração não é muito boa, não. Aí nós temos concursos de nível médio, né? Ou que exige o ensino médio. Vamos colocar aqui nível médio. Aí nós já começamos a ter coisas boas. Nível médio, nós temos bons concursos que exigem nível médio. Por exemplo, o técnico de seguro social do INSS exigia nível médio. Nós temos aí assistente técnico administrativo do Ministério da Fazenda, que exige nível médio. Departamento Penitenciário Nacional, nível médio. MPU, técnico do MPU, nível médio. E aí o legal, o que que é? O legal é assim, ó, o nível médio vai de 3, 4, 5, 6 mil a remuneração. Já é uma coisa um pouco melhor, bem melhor do que o nível fundamental. E você pode escolher vários concursos nesse nível também. Isso é uma forma de estimular você a não parar com seus estudos. E levar aí adiante a sua preparação pra concurso público. Então nível médio traz uma boa remuneração e já é uma perspectiva muito legal também. E o ensino superior. Agora toma cuidado e presta bem atenção. Quando a gente fala de ensino superior, tem gente que acha que é aquela faculdade, né? Que o pessoal chama de faculdade. É, naqueles 4 anos, presencial e tudo mais. Não é bem assim, não. O que é exigido para os concursos públicos na maioria dos editais? É um curso de nível superior reconhecido pelo MEC. Portanto, neste caso, também vale a pena o quê? Vale a pena a formação aí de tecnólogo. Os tecnólogos também são validados desde que o seu curso de tecnólogo tenha reconhecimento pelo MEC. Aí tá tranquilo. Você vai lá se inscrever no curso pra tecnólogo, você pergunta. É reconhecido pelo MEC? É reconhecido pelo MEC. Poxa, show de bola. Então ele é aceito para concursos públicos. E dentro de nível superior também tem um nível superior específico, como por exemplo, em alguns casos, a formação em direito. Ou em alguns casos, uma formação específica de uma determinada área. Mas o importante é que os concursos de nível superior são os que pagam melhor. É o melhor pra se fazer. Por isso, se você ainda não tem o ensino superior, corre atrás de um curso de tecnólogo. Corre atrás de um curso que garanta pra você a chance e a possibilidade para prestar esses concursos aí. Tati, mas você ainda não me respondeu. Nós já estamos conversando há um certo tempo. E por que estudar para concurso público, meu filho? Tem duas respostas sensacionais aqui, ó. Porque todo mundo busca o quê? Todo mundo busca estabilidade. E todo mundo busca uma boa remuneração. É pra isso que você estuda pra concurso público. Estabilidade e remuneração. Em épocas onde as pessoas espalham a ideia de crise, tá? Uma das coisas que chama muito a atenção é a instabilidade do serviço privado, não é não? É, aquele risco que você tem de ser mandado embora. Aquele risco que você tem de ter os seus direitos tolidos. Ainda mais agora nessa conversa toda sobre CLT e não sei mais o quê que nós estamos vendo no Brasil. Agora o concurso público não tem isso não. A estabilidade e a remuneração. A maioria dos concursos oferece isso pra você. Então pra que ficar na sua vida de zona de conforto? Pra que ficar na sua vida de tranquilidade? Se você pode levantar a bunda da cadeira, sentar na cadeira pra estudar e começar a reescrever a sua história. A reescrever a história da sua vida por meio do concurso público. E é isso que o Alphacon faz. O Alphacon muda a vida das pessoas que querem ter a vida mudada e o concurso público é o meio pelo qual a mudança de vida acontece. Portanto, se perguntarem pra você, por que você estuda pra concurso? Eu estudo porque eu busco estabilidade e uma boa remuneração. Não deixe de se inscrever no nosso site, no alphaconcursos.com.br e garantir a sua inscrição para o nosso próximo evento, Como Estudar para Concurso. É fácil. Entra lá, alphaconcursos.com.br, pesquisa Como Estudar para Concurso e faça sua inscrição. E também não deixe de acompanhar os nossos próximos vídeos da série Como Estudar para Concurso. Eu, professor Tchê, em nome do Alphacon, desejo a todos vocês que estão nos assistindo um forte abraço e até a próxima. Valeu! E aí, curtiu o vídeo? Então clica no gostei, deixa o seu comentário, compartilhe com os seus amigos e, claro, não esqueça, inscreva-se no nosso canal. Até mais!